Drops de leitura Um oferecimento, Editora da Unicamp O lançamento da Editora da Unicamp, Carta de Achamento do Brasil, é uma edição modernizada da Carta de Pero Vaz de Caminha. Com introdução e notas explicativas de Sheila Hill, o livro contextualiza o escrito, histórica e culturalmente. Caminha estava na expedição de Pedro Álvares Cabral em 1500, que tinha como destino Calicute, na Índia. Portugal já tinha conhecimento sobre a existência da América do Sul e Pero Vaz de Caminha, muito conhecido por sua habilidade de escrita, foi responsável por anotar para o rei Manuel suas detalhadas impressões sobre a ainda misteriosa costa atlântica e, acima de tudo, sobre seus habitantes. Sheila Hill nota que o encontro com os indígenas foi uma experiência que ultrapassou qualquer outra que os portugueses tiveram antes, seja na África, seja no Mediterrâneo. A tensão latente entre um povo em missão expansionista que via a terra como lugar de exploração para a produção de lucro e o povo que foi alvo dessa expansão colonial, que via a terra como meio de vida, está presente em toda a obra. Uma tensão que, vale lembrar, repercute até hoje na luta indígena pelo direito à terra e nas disputas que envolvem setores da agropecuária e do garimpo que ameaçam a existência dos povos indígenas. A Carta de Achamento do Brasil é obra obrigatória para o vestibular Unicamp e também para entender o nosso país. Acesse o site da editora da Unicamp para saber mais. Drops de leitura Um oferecimento, editora da Unicamp e também para o nosso site www.unicamp.com.br Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto